Oi gente, em breve a minha participação no programa Papo de Boteco com essas pessoas super agradáveis, super legais, a gente fica aqui tomando cerveja, quer papo de boteco, o negócio é fobia e essa mulher será de barata, essa outra medo de aranha, e o outro vai me derrubar, medo de derrubar, o que ele vai fazer, mas eu também tenho, tá vendo que tá no meu lado, acho que não vai falar, assistir Walking Dead e não vai falar, vocês não podem perder, isso, em breve eu posto o link pra vocês, conto mais um pouquinho, assistam lá, tchau tchau tchau